Olha lá, falei, derrapou, tração dianteira, capotou também, tração dianteira, segunda capotada aí gente, o pessoal vem tocado, não dá certo não, capota mesmo, e esse foi fresquinho, que a polícia chegou agora. Tem que andar devagar que nem o tiozão, fui, rapaz, não é brincadeira não, olha aí, olha gente morta aí, três capotamentos, infelizmente esse aí teve vítima fatal, tem um rapaz deitado lá no chão, capotou feio.